Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo aí, quero mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo Você comprou aí pessoal, um belo ventilador de teto para ajudar a refrescar aí nesse verão escaldante aí pessoal, que está tendo aí E aí, o que que acontece? Você se lembra que o seu forro de PVC que quando você colocou o forro ou pagou para o profissional da área instalar seu forro pessoal você esqueceu de pedir para ele colocar um suporte para ficar um pouco mais rígido aí e ele suportar o peso do ventilador E agora? Não se desespere pessoal, vai dar um pouco de trabalho mas é possível colocar sim E eu vou estar fazendo aí e vou mostrar para vocês A primeira coisa aí que vocês vão ter que fazer o que que é vocês vão ter que descobrir onde está o final do forro No meu forro aqui pessoal O forro começou por aqui ser colocado então está tudo parafusado No seu caso pode estar parafusado pode estar amarrado ou pode estar grampeado O meu é parafusado Terminou lá Então é lá que eu vou Se você estiver aí com muita pressa pode avançar um pouco o vídeo até a parte que te interessa ou se não pode pegar um refrigerante aí e ir assistindo aí que o negócio vai ser punk O que você vai precisar nessa primeira etapa uma espátula e logo depois você vai começar na chave de fenda Então mãos à obra e aí E aí E aí Vamos lá. Bastante cuidado para você não danificar o seu forro. Bastante cuidado para você. Bastante cuidado para você. Bastante cuidado para você. Bastante cuidado para você. Minha iluminação aqui não vai estar legal, mas vocês podem ver aqui, vou dar um zoom. Estão vendo o parafuso? Agora é facinho, agora é baba da baba. Outra coisa aí pessoal. Vou falar para vocês. O que vocês fazem para vocês? Que nem aqui é fora de esquadro. Então o que vocês vão fazendo? Vocês vão tirando os forros e colocando um em cima do outro. Beleza? Para vocês não se perderem depois. Na hora de colocar, não colocar forro invertido. Eu tirei esse, coloquei em cima da cama. Esse eu vou colocar em cima desse outro e assim por diante. E mãos à obra, pessoal. Vamos lá. Me acompanha aí. O negócio agora é tão rápido que eu nem vou usar parafusadeira. Mais rápido que eu não vou usar parafusadeira. Mais rápido que eu não vou usar parafusadeira. Com cuidado é para não danificar o forro. Música E aí E aí E aí E aí E aí como eu falei pessoal tirou o primeiro olha a barba coloco um em cima do outro cruza olha o barato aqui olha o barato aqui para você tirar o último forro pessoal o que você tem que fazer é muito fácil primeiro você tem que vir algumas pessoas vão ter dificuldade não foi você que colocou o forro esse aqui mesmo não foi o que eu coloquei eu paguei para colocar só o que eu falei eu vou tentar uma das melhores coisas que eu fiz em 2016 foi colocar forro de PVC pessoal diminui bastante o calor mas não dá para ficar melhor uma coisa que eu não falei no começo do vídeo que eu deveria ter falado como você vai saber onde que é o último lugar do último forro de PVC pessoal é o que vai se mexer quando você fizer isso esse movimento e ele for um pouco para trás ele é o último não force para fazer isso aqui no forro ele vai mexer quando ele for o último se ele não for ele vai estar parafusado eu vou dar uma pausa no vídeo que eu queria que eu queria mostrar para vocês já consegui mostrar agora vou dar uma pausada para me adiantar aí pessoal vocês podem ver aqui não tem uma estrutura legal para colocar o ventilador então vamos fazer o que eu e meu pai meu pai bolou aqui vamos colocar um chapuz de madeira aqui 31 centímetros vai ficar na altura pregado aqui na viga de madeira aí sim eu posso colocar o ventilador que eu sei que vai ficar bem preso bem seguro e mãos a obra como eu havia falado antes a peça foi feita olha a peça aí parafusada aqui por baixo umas borrachas aqui para diminuir a vibração aqui foi colocado tudo nivelado aí é o nível foi nivelado pregado aqui na viga uma coisa que ficou bem interessante aqui pessoal o que acontece a peça que vai ficar apoiada o ventilador ela está pregada só na viga em cima ela não vai estar sustentada nos metalons ela não vai estar sustentada nos forros então pode ter um pouco de vibração do ventilador mas não vai estar transferindo aí para o forro de PVC muito bom não tem perigo de soltar é não tem perigo de soltar já pensou o negócio é pesado bem firme agora é só mandar o ventilador para cima aí pessoal missão cumprida ventilador instalado deixa eu dar uma ligadinha para vocês verem aqui é iluminação olha aí como vocês podem ver aí pessoal o único barulho que ele apresenta é o barulho das hélices cortando o ar não apresenta barulho de indução magnética muito bom a minha dificuldade aqui foi só o forro de PVC que eu tive que tirar e tive de fazer aquele serviço que eu fiz ali ficou muito legal ficou grudado lá pregado na viga parafusado então não apresenta nenhum tipo de perigo aí nem para mim nem para minha família aqui eu não fechei ainda como eu não podia abrir mão nessa tomada aqui pessoal eu tive que chumbar olha aqui para vocês verem para quem tiver com dificuldade de fazer a ligação vou passar aqui o básico aqui pessoal não tem erro nenhum muito fácil aqui a iluminação não está legal mas eu vou tentar falar para vocês aí vamos lá então se você está instalando ele em um local que já possui um apagador o vermelho aqui pessoal é o fase está muito escuro o que eu consigo fazer aqui para melhorar vamos lá vou tentar assim mesmo não vai dar para vocês verem mas eu vou falar então o vermelho fase o azul neutro preto o outro preto aqui pessoal vai direto lá no motor do ventilador beleza novamente aí se você já tinha um apagador interruptor e apagador instalado você vai usar fase no vermelho o retorno da lâmpada você vai usar no azul retorno da lâmpada no azul preto preto o outro preto vai direto no motor lá no motor antes do capacitor lá tem um capacitor lá que fica também nos dois fios pretos e tem mais um fio branco do motor lá em cima fio branco do motor vai no neutro beleza qualquer dúvida aí pessoal é só tá comentando aí que eu estarei respondendo aí nos comentários beleza pessoal dê um pouquinho de trabalho aí pra fazer mas é isso aí pessoal se eu conseguir fazer vocês também conseguirão aí com certeza pessoal quem gostou aí dá aquele joinha ajuda a divulgar o canal e esse foi aí unboxing montagem e instalação do ventilador britânia cancun beleza pessoal um grande abraço a todos tamo junto valeu fiquem com deus fui tchau 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 tchau